Coitado daqueles que desacreditaram no P-Beat DJ P-Beat tá, só manda ela porra Caralho Nicole, porra Nicole, porra Nicole Não era pra tu espir, eu falei pra tu engole Não era pra tu espir, eu falei pra tu engole Caralho Nicole, porra Nicole, porra Nicole Caralho Nicole, porra Nicole Quando eu chego no Chapadão, a novinha só pede essa Vai novinha, parecendo com a xereca Vai novinha, toma na xereca Vai novinha, parecendo com a xereca Vai novinha, toma na xereca Vai novinha, parecendo com a xereca Vai novinha, toma na xereca Vai novinha, parecendo com a xereca Vai novinha, toma na xereca Vai novinha, parecendo com a xereca Não era pra tu espir, eu falei pra tu engole Não era pra tu espir, eu falei pra tu engole Quando eu chego no chapadão, a novinha só pede essa Vai novinha, vai descendo cachereca 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 Bete, D.P. Beats, tá? Só manda ela, porra É na funk do momento Bota, bota pra bombar